Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe o que motiva um criativo ou um criador a vencer o barulho da moto que tá lá do outro lado da rua? O barulho dos caras do supermercado descendo o campo e fazendo... Tudo que a gente tem que aguentar pra fazer um vídeo que chegue de uma maneira confortável pra você do outro lado escutar. Eu acho que eu não deveria falar dos bastidores do vídeo. Mas enfim, é você, cara. É você que se inscreveu no canal. Muito obrigado por você ser um inscrito aqui no canal. Nós chegamos à meta de mil inscritos e isso é uma coisa maravilhosa. Eu espero ter você comigo assim na continuação dos vídeos do canal. Muito obrigado. E vamos junto. Me acompanha depois da vinheta. Tem muita coisa boa vindo por aí. Vamos lá então. Antes de eu te dizer tudo que tá por vir aqui no canal, eu quero fazer um agradecimento muito especial aos meus patrocinadores. Não, mentira, eu ainda não os tenho. Mas se quiser me patrocinar, é só me mandar uma mensagem, é só me mandar um e-mail. Os meus grandes inscritos, Recicliarame, Proedileuza, Alê Docena, Ítalo, Júnior Falcão, Terezinha Falcão, meus pais que também são meus inscritos, graças a Deus. Agradecer também ao meu professor Marangoni. E também, caso eu tenha esquecido de alguém, saiba que todos vocês são muito especiais pra mim. Estão aqui no meu coração. Agora a gente pode falar um pouco sobre o que que tá por vir no canal. Mas antes também eu quero falar pra você sobre a trajetória. Eu quero também honrar um pouco os outros dois canais que fizeram parte desse canal antes dele ser o Felipe Rosenwald de Histórias, Contos e Fábulas. Ele começou, caso você não saiba ainda, como Zerenha Mesada. É isso aí, tem muito amigo meu que, quando escuta, não acredita que a minha proposta era trazer educação financeira para crianças. Mas aí o que aconteceu? Chegou a quarentena praticamente dois meses depois de eu ter começado o canal e eu fiz o vídeo do Porco Espinho. O icônico vídeo da Fábula do Porco Espinho, que é o vídeo top assim aqui no canal, tem 54 mil visualizações. Ainda não consegui outro vídeo tão visualizado quanto esse. Que foi um vídeo que fez eu repensar o canal e falar, Bem, se as pessoas estão gostando de histórias, eu vou trazer histórias. Até porque pra mim é muito mais fácil, já que eu já sou um leitor, eu adoro histórias, trazer algo que não tá tão longe assim do meu background. E aí eu fiz o Abraço de Urso. Só que aí o que eu percebi? Tinha muito mais adulto vendo o meu canal do que criança. Ou até mesmo adulto com criança. E aí eu fiquei confuso sobre o que fazer. Aí eu saí do Abraço de Urso, que seria um tema somente infantil, e botei Felipe Rosenwald de Histórias, Contos e Fábulas, que seria pra todo mundo. E isso, meus amigos, me lembra até o que eu coloquei no título do vídeo. Coxa de retalhos. Por que eu coloquei coxa de retalhos? Uma pessoa muito sábia, e que inclusive eu comentei aqui na minha homenagem aos inscritos e tal, me falou que a vida é como uma coxa de retalhos. A gente vai colocando cada vez um retalho diferente pra preencher a nossa vida e chegar ao nosso lugar, ao nosso destino, aonde quer que a gente mereça estar. E pra isso, o primeiro retalho foi a educação financeira, depois vai ser focado em criança, e agora é focado em histórias em crianças e adultos. E talvez se eu precisar colocar mais um retalho amanhã, eu vou colocar também quantas vezes forem necessárias pra alcançar o meu objetivo, que é conseguir cativar você, que é lá do outro lado, e o tanto de pessoas que forem possíveis que eu cative com histórias que do meu ponto de vista passam uma verdade, passam um sentimento, passam um carinho, e passam um calor pro coração que é muito especial. Dito isso, eu vou te dizer aqui que eu vou mandar no canal muito em breve. E a primeira novidade vai ser bombástica, eu vou fazer um corte pra pegar ela. O Diário de Anne Frank. Esse livro foge a tudo que a gente já conversou aqui no canal. Mas eu faço questão de trazer ele. A parte que falta. Bem, deixa eu ver se eu peguei certo ou não. Eu peguei a parte que falta e encontro o grande ó. Mas ela também vai funcionar pro propósito do canal, que vai ser trazer histórias que eu já trouxe aqui pro canal antes, mas de uma maneira diferente da qual você conhece. E aí se você pensa, ué, você vai contar uma mesma história de uma maneira diferente? Eu vou! Então, caso você tenha entrado aqui nesse agradecimento de espião, se inscreve no canal e ativa o sino, porque você vai ver livros antigos aqui do canal, livros muito cativantes, contados de uma maneira visualmente diferente e que com certeza vão passar pra você uma emoção muito boa. Tá aqui um livro que eu ainda não trouxe pro canal, né? Que é o livro do Pequeno Príncipe. Mas que eu quero trazer ele pro nosso especial de mil inscritos. É claro, tem que ter um especial de mil inscritos, né? Esse vídeo aqui é mais um agradecimento e mais pra te dizer o que vai vir depois. Mas, da mesma maneira que eu quero trazer os livros de uma maneira visualmente diferentes e que possam te cativar ainda mais, até porque eu vi que às vezes quando eu tô lendo pra você, por exemplo, mostrando a ilustração, fica muito pequenininho, você não consegue ver direito. Então eu quero trazer de uma maneira visualmente mais interessante. Não vou dar spoilers, mas em breve você vai ver. E aí eu quero fazer um resumo do Pequeno Príncipe, com as aquarelas, que do meu ponto de vista são as mais cativantes. Mas, claro, se você quiser discordar, já me fala aqui embaixo quais aquarelas do Pequeno Príncipe você mais gosta. Eu te prometo que se eu gravar esse vídeo depois de ver o seu comentário, eu com certeza vou trazer a sua aquarela pro nosso vídeo especial de mil inscritos. Aqui eu tenho um combo duplo, que foi a Leda Senna do Portão Literário que me enviou esses dois livros, O Invisível aos Olhos, e eu não conheço esse livro. Ah, sim, é o Pequeno Príncipe. Que eu vou trazer, mas esse aqui, do Pequeno Príncipe, o foco dele não é a história do Pequeno Príncipe que eu vou querer trazer pra você, mas sim do Instituto PHI, que é um instituto que disponibiliza pras pessoas socialmente desfavorecidas, né, que elas não podem ter acesso à leitura, o Instituto PHI ajuda elas a terem acesso a leituras como o Pequeno Príncipe. E te digo mais, o Instituto PHI também ajuda pessoas que estão na cadeia, ou seja, apenados, a conseguirem eles mesmos confeccionarem livros como esse que você tá vendo aqui. E aí também eu te trago O Invisível aos Olhos, que é um livro de histórias de amor inspiradas na história do Pequeno Príncipe. É uma proposta muito bonita e que eu vou ter muito prazer e muita satisfação de trazer aqui pra você no canal. Então muito obrigado a Leda Senna por ter me enviado esses dois livros. E por último, e não menos importante, eu tenho um retalho agora mais ousado que eu quero trazer pro canal, mas eu vou apostar nele, vou apostar fundo nele, que é trazer pra você as histórias por trás de grandes letras de música. Tem letras de música, como até do próprio Djavan, que trazem histórias que você nem imagina que estão por trás delas. E pra mim isso é absurdamente interessante. Então, meus amigos, pra fechar esse capítulo, a gente, pelo menos na última vez que eu vi, a gente estava com 1.040 inscritos, que é um número assim, absurdo. Eu, às vezes, eu tirei um período sem postar, porque eu estava muito apertado com as coisas do trabalho, eu estava muito apertado aí resolvendo um bilhão de coisas, mas, cara, quando eu vejo um número desse, eu penso, eu vou conseguir tirar um tempo pra fazer esse canal. Eu preciso tirar um tempo pra fazer esse canal. Não só porque ele está sendo bom pra mim, mas também porque está sendo bom pra outra pessoa que não seja eu, que está aí do outro lado da câmera. Então, o que eu te peço é o seguinte, pega um vídeo aqui do canal, o seu vídeo favorito, se tiver sido do porco espinho, ótimo! E manda ele pra alguém que seja especial pra você. E fala pra essa pessoa, se inscreve nesse canal, que tem muita coisa boa vindo por aí. E também quero muito saber de você, como você veio parar aqui no canal, como você conheceu o canal, o que você gosta no canal, e o que você sugere aí pra gente melhorar. Deixa aqui nos comentários, que isso vai me fazer muito feliz. Então, em homenagem ao meu antigo canal, que era só voltado pra criança, aí, em homenagem a essa grande coxa de retalhos da nossa vida, um abraço de urso, e muito obrigado por estar aqui comigo, nessa marca que me faz tão feliz. Obrigado.